Nós só invade de madruga, essa é a melhor hora Só de madruguinha, essa é a melhor hora Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama Na parede da sogra Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama Na parede da sogra Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama Na parede da sogra Toque, 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 toque Na onda é foda, barulho da cama Na parede da sogra Onde eu vou fazer tua bolsita de x todo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Hoje eu vou a fase tuaветa darle chescuta Hoje vai ser só no colchão porque na cama faz barulho Hoje vai ser só no colchão porque na coma faz barulho Índio, índio come chota, índio come gu Mas a branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo, eu só quero tá catento A baixinha eu tô comendo, a magrinha eu tô comendo A gordinha eu tô comendo, eu só quero tá catento E se foda eu não quero saber, eu só quero tacar gozadento E se foda eu não quero saber, eu só quero tacar gozadento E a branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo A lourinha eu tô comendo, eu só quero gozadento Pessoal de Gordinho do MDP, pesadelo dos boy Barulhando cada metro da favela, caralho Pessoal Gordinho do MDP, Gordinho do MDP O moleque é boladão Tem que respeitar, terror de BH, respeito bravo Vai, 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 vai Estúdio Colômbia, valeu peito a nós não Estúdio Colômbia tá aí, só o menor como Só o menor malado Só o direito batido Só o menor envolvido Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau